Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um bolo Kit Kat o mais gostoso, o mais maravilhoso de todos Bom, mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal dar like nos vídeos e ó, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ter acesso também, viu? Agora deixa de conversa afiada, vamos fazer esse bolo Kit Kat comigo? Bora lá! Então gente, o primeiro passo vai ser colar a minha base, o meu bolinho na minha base e eu sempre colo com, quem já assiste meus vídeos já tá acostumado, com glucose de milho eu passo um pouquinho aqui na minha base e vou virar o meu bolo O meu bolo eu já deixei na geladeira, já bonitinho lá na geladeira e agora eu vou colocar ele aqui Vamos virar ele Bom, agora a gente vai tirar o nosso bolo daqui Esse bolo eu já recheiei ele com aquele recheio no squeak delicioso e brigadeiro Olha como fica fácil de tirar o acetato quando a gente deixa ele na geladeira Fica bem mais fácil Bom, pra colocar o Kit Kat em volta do bolo Você pode usar chantilly também Se você passar uma camada fina de chantilly em volta do bolo vai grudar normal Mas como eu acho que o Kit Kat é tão chocolatudo O que que eu faço? Eu faço um brigadeiro mais mole Não muito mole, um brigadeiro bem cremoso E passo em volta do bolo todo Que eu acho que vai ficar muito mais gostoso Aí a gente vai passar em volta do bolo todo Pronto, olha Depois de passar o brigadeiro em volta do bolo todo Nós vamos aquela parte gostosa Eu vou tirar daqui e é a hora de abrir os Kit Kats Gente, sempre tome muito cuidado na hora de abrir Pra não quebrar nenhum deles Com bastante cuidado A gente vai abrindo um por um E separando eles Não deixe a sua mão ficar muito em contato com eles Pra não marcar as digitais O certo seria você colocar uma luvinha Que é o que eu vou fazer agora Vou colocar a luvinha e a gente vai abrir eles Bom, já tirei os Kit Kats do Kinder Lobby Agora a gente vai dar uma limpadinha em volta do bolo Não se esqueça de fazer isso É muito importante Pro trabalho ficar um trabalho bem bonitinho Passa um papel toalha Eu geralmente uso papel toalha pra fazer isso Lincou Passou, ó Ficou bonitinho, né? Bem limpinho Agora a gente vai colocar os Kit Kats Ficando atento Porque no chocolate vem escrito Kit Kats Fique bem atento pra não colocar de ponta cabeça Aí a gente vai colocando um a um Coloca o primeiro Tá vendo qual a luvinha é melhor? Porque aí ele não vai ficar muito marcado E assim a gente vai fazendo em volta do bolo todo E com o brigadeiro que a gente passou em volta Fica mais fácil de colar, de grudar o Kit Kats Gente, a massa que eu usei nesse bolo Tem aqui no canal Eu vou deixar aqui o link pra vocês Dá uma olhadinha nessa massa É uma massa de 20 centímetros Deu 2 quilos É uma massa que rende um bolo de 2 quilos Ela tem 20 centímetros de diâmetro O recheio também tem Que é o recheio de Nesquik O bicho de pé E o de brigadeiro Gente, a dica que eu dou também É que compre o Kit Kats Bem próximo da sua encomenda Porque ele é um chocolate muito delicado Ele derrete com muita facilidade Em altas temperaturas é bem complicado trabalhar com ele Mas se você tiver ar-condicionado em casa Aí sem problema nenhum Se não tiver, deixa o ventilador bem ligado Porque vai ajudar Meus amores, terminei Olha, o bolo todinho passado o Kit Kats Nesse bolo de 20 centímetros Eu usei Comprei 10 pacotinhos de Kit Kats E sobraram Duas fileirinhas Então, pra um bolo de 20 centímetros de diâmetro Você vai comprar 10 pacotinhos de Kit Kats Certo? Agora vamos fazer as finalizações desse bolo Na parte de cima Como sobrou brigadeiro Eu vou fazer umas rosetas Com o bico 1M da Wilco Em volta dele todo aqui Pra dar mais um charme Já tá ficando fofo, né gente? Agora pra finalizar Como o tema é Flamingo Eu vou colocar dois toppersinho As plaquinhas Gente, que fofo que ficou Deixa eu colocar mais pra trás Muito fofo, né gente? Bom gente, esse foi o bolo de hoje Espero que gostem Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Ah, e não se esqueça Pra ajudar o canal Compartilha esse vídeo também Pra que mais pessoas venham ter acesso Um beijo enorme pra vocês E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau!